Olá meus amigos, seja muito bem-vindo, se inscreva no meu canal se você não for inscrito e deixe o seu joinha que isso me ajuda demais, demais, demais. Para você que não me conhece, eu sou uma amiga do canal Coisas do Dia a Dia. Então meus amigos, hoje eu vim ensinar para vocês como que vocês fazem muda de estaca de amora. Então, sempre que você pular, beleza, você vai lá no pé de amora e você vai cortar uma planta. Todas as vezes que você for cortar, além do que eu ensino aqui no canal de você cortar na gema, você vai cortar em diagonal, sempre em diagonal galera, para que emite as raízes. E que não causa uma facilidade de apodrecimento, porque querendo ou não, na parte de baixo, fica exposto a madeira. Da mesma forma, em cima, vocês vão cortar também na diagonal. Por que o motivo de cortar na diagonal, na parte de cima? Galera, é simples e fácil. Quando você vai molhar, ou se caso você for colocar exposto na chuva, a água vai bater e escorrer, e não vai ficar empoçada na planta. Porque isso aqui, se ficar empoçado, vai apodrecer de dentro para fora, e simplesmente não vai adiantar de nada, e você vai perder o galho. É simples e fácil de entender. Se você não cortar na diagonal, vai apodrecer, e não vai dar certo a sua estaca. De preferência, um galho que já está produzindo. Porque isso indica que a planta já tem uma determinada idade, e que à medida que você fizer a sua estaca, ela já vai entender que ela é uma planta velha, e vai continuar produzindo. Entendeu? Só que, também tem como você fazer uma planta pequena, caso, se você quiser fazer isso aqui, igual eu. Eu já gosto muito de bonsai. Então, todas as minhas plantas, é puxado um pouco para a miniatura. Um pouco para o bonsai. Mas, se você quer simplesmente uma muda de amora, também dá super certo. Você vai cortar na diagonal, não precisa segredo nenhum. É só colocar na terra, e esperar as raízes brotarem. Demora aí, se eu não me engano, de dois a três meses para brotar raízes. Mas, se não brotar, gente, deixa lá. Ela vai nascer a brotação, vai começar a brotar o verde na parte de cima. Porém, isso não indica que ainda tem raízes. Entendeu? Quer dizer apenas que a sua muda está pegando. Então, galera, deixa a planta lá. Entendeu? Um bom tempo, sem pressa nenhuma. Entendeu? E, é isso. Eu já faço puxado para o lado do bonsai. Se você quer fazer, inclusive, essa daqui já produziu aqui, viu? Ela já produziu aqui no meu viveiro. Ela já tem bastante raízes, ó. Se você... Se aí... Eu não sei se aí está focando, mas aqui tem bastante raízes já. Tem bastante raízes nessa planta. E radial. Porque para poder fazer um bonsai, precisa de vários requisitos. Não... Uma, a ramificação. Primeiramente, começa pelo nebari. Depois, pela conicidade da sua planta. Que a planta tem que começar cônica. Tem que começar cônica. Depois que ela cria uma conicidade, o nebari. Conicidade, ramificação. Que você vai vir podando. Que é outros fatos que eu ainda vou trazer aqui no canal. Entendeu? Não sou muito experiente, mas o pouco que eu sei, Eu vou passar para vocês. Porque eu sou iniciante na arte. Da mesma forma de para você que quer começar também, vai ser um iniciante. E o pouco que eu sei, pode ir acalhar ou ajudar cada um de vocês aqui no canal. Então é isso, meus amigos. Eu gosto demais, olha. Não é uma planta que fica bonitinha. Aí, para você colocar ou na sua coleção. Isso já é uma planta antiguinha. Um antiguinha não. Um galho antigo. Esse galho aqui tem quase um ano de idade. Esse galho aqui. E olha aí, está bem bonitinho. Só que eu ainda, claro, quero fazer bastante coisa. Quero ramificar mais. Deixar a ramificação mais madura da planta. Para se tornar realmente um bonsai. Porque isso aqui ainda não é um bonsai. Isso aqui é simplesmente um pré. Vai se tornar um bonsai. Um dia vai. Mas vai demorar um determinado tempo para se tornar bonsai. Como esse daqui. Esse daqui tem raízes radiais. Mas eu tenho que esperar as raízes amadurecer. Os galhos também eu tenho que criar uma massa verde até fazer um bonsai. Vou levar vocês ali fora para poder vocês ver as outras estaquinhas que eu fiz. Que era miudinha. Que agora já está engrossando. No começo ela começou a criar um defeito. Porque quando você deixa aqui um galho. Aqui não tem bem específico. Mas para vocês entenderem. Por exemplo. Esse galho aqui está nascendo aqui. Esse galho está nascendo aqui. Se você deixar outro galho nascer do mesmo lado. Ela vai criar uma conicidade invertida. Porque essa parte vai ficar mais grossa que a parte de baixo. Então essa parte tem que ser mais grossa que a parte de cima. Então para isso evitar. Você vai ter sempre que deixar um galho. Apenas um galho sair de um lado. E ter que sacrificar um. Como eu não tinha feito isso. A minha planta começou a querer criar uma conicidade invertida. Mas para você tirar essa conicidade invertida. O que você vai fazer? Pega. Primeiramente corta esse galho. Que deu essa conicidade. Vai deixar um galho. Ou seja esse. Crescer abundante. Pode deixar ele crescer gigante. Que automaticamente a planta vai começar a engrossar a parte de baixo. Entendeu? Espero que eu tenha ajudado. Agora eu vou mostrar ali para vocês. As outras estaquinhas que eu fiz. Que era bem fininha. E como ela está agora. Bora ali na minha varanda. Que eu vou mostrar para vocês. Então meus amigos. Igual eu falei aqui. Apesar de estar chovendo gente. Mas. Como eu quero ajudar vocês aí também. É. A gente faz esse sacrifício por vocês. Aqui para você ver. Era uma estaquinha. Isso aqui era uma estaquinha. Que eu coloquei. Bem grossinha. Ela era mais ou menos assim. Nesse tamanho. Só que ela apodreceu por todinha. Só que. O engraçado. Que a natureza é tão perfeita. Que lá da raiz. Nasceu outro galho. E olha. O tamanho para vocês verem. Ó. Ó. Aí. Eu não queria galera. Deixar esse. Eu não queria mais. Porque estava muito fininho. E eu falei. Ah. Mas o que eu vou fazer com isso aqui. Só que aí depois eu fiquei com dó. Que isso aqui pode dar outra planta. Ou eu posso. É. Doar para alguém. Que tem chácara. Para poder. Se tornar uma árvore. Mas aí eu deixei aí. E ver o que vai dar. Quem sabe eu não faço uma árvorezinha pequenininha dela. Né. No futuro. Bem no futuro. E a outra. É essa daqui gente. Não sei se vai focar para vocês. Porque aqui. Apesar que o sol já está saindo. Aqui ó. Embaixo. Tinha alguns galhos ó. Tá vendo aqui. Que tem esse galho. Tinha outros galhos saindo aqui. E criou uma certa conicidade. Investida aqui. E aí o que que eu fiz. Deixei. Ó. Crescer. Abundantemente. Olha. Tá vendo. Eu deixei crescer abundantemente. Para que. Para que ela tirasse essa conicidade investida. E se você perceber ó. Ó. Ó lá ó. Tá vendo. Ela já meio que. Saiu dessa conicidade investida. Deixei alguns galhos. Tá assim. Bem peladinha. Por causa que eu fiz a poda ontem. Eu cortei esses galhinhos. Porque eu vou começar a dar um início. A uma plantinha. Eu quero fazer ela bem pequenininha. Essa plantinha aqui. Eu só estou deixando ela. Se desenvolver. Para ela criar uma certa grossura. Para mim fazer um mami. Desse pezinho de amora. Eu quero fazer uma plantinha bem pequenininha. Entendeu. Esse galho aqui também. Ele já produziu aqui. Ele já deu fruto. A questão é que eu vou podando. E não deixo né. Porque o intuito é. É fazer um pequeno bonsai com ele. Então eu vou deixando se desenvolver aí. E voltar para cá galera. Para onde eu estava gravando. Eu quero colocar ela. Nesse vazinho aqui. Olha. Tá vendo. Eu quero fazer uma planta bem pequenininha. Daquele. Daquela moreira. Para mim botar nesse vazinho aqui. E olha aqui para vocês verem. Vou mostrar mais de perto aqui para vocês. Para vocês terem uma noção. Olha só. Isso aqui era um galho. Era um galho. Mas ela está dando raiz radiais. Que no futuro quando amadurecer. Pode se tornar um bonsai. Apesar que ele tem um tronco. Uma rugosidade que eu gosto. Que parece uma planta bem antiga. Porque bonsai é isso. É parecer uma planta antiga. Em uma bandejinha. Em um vaso. E olha. Tá meio amarela. Por causa que o bonsai. Ela. O bonsai. Ela tem. Ela é caducifolha. E por isso ser caducifolha. Ela amarela as folhas. E vão caindo. Entendeu. Aí. Só que também. Tá chegando o tempo. Deu readubar a minha planta. E olha aqui. Essa daqui. Essa daqui. O que que eu fiz? Ela. Era uma estaca também. Só que essa estaca. Ela. Ela começou a apodrecer. E o que que eu fiz? Comecei a colocar. É. Pasta com cola. Pra poder selar. Pra ela não apodrecer. Porque eu na verdade. Eu tava fazendo uma experiência. Com esse. Com esse tronquinho aqui. E aí. O que que ele fez? Ó. Nasceu raízes. E aí. Quando nasceu raízes. Eu comecei a podar ela. Pra ela se tornar. Meio que. Um bonsaizinho. Ó. E se tornou. Meio que um pré bonsai. Prézinho bonsai. Não é. Isso não chega. A ser um pré bonsai. Porque. Ainda é uma estaquinha. Bem fininha. Né gente. Mas eu gosto muito. Dessa plantinha. Eu gosto demais. Fica aqui na. Na minha bancada. Aqui da cozinha. Aí eu levo. Todos os dias. Lá pra fora. Pra pegar sol. Porque mesmo sendo. É. Porque a moreira. É planta tropical. E ela gosta de bastante sol. Entendeu? Mesmo que você. Deixa dentro de casa. Pra ter uma beleza. Pra ter uma beleza. Você tem que levar pra fora. Pra sempre pegar sol. Tá bom gente. É. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. E explicado bem aí. Então é isso meus amigos. Se inscreva aí no canal. E compartilha meus amigos. Pra outras pessoas. Que isso me ajuda demais. Tá bom. Então. Gente. Um abraço no coração. Fica com Deus todo. Um ótimo dia pra todos. E. Até. Até o próximo vídeo.